Música Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende A nossa convidada de hoje é a enfermeira Janaína Selegate Teixeira Janaína, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende Muito obrigada Janaína, nós estamos aí comemorando o mês de outubro, que é o Outubro Rosa Como serão aí as comemorações, os eventos em relação a essa data pela Prefeitura aqui na cidade? A Prefeitura iniciou bem no começo do mês mesmo A campanha foi instalada outdoors pela cidade E no período da noite dá para observar em alguns pontos luzes cor-de-rosa Para poder chamar a atenção da população mesmo A gente está realizando o Papa Nicolau para a detecção do câncer do colo do útero E mamografia para o câncer de mama A ênfase é maior esse mês, mas vai ser a duração agora por tempo indeterminado Deve ter algum evento programado também para esse mês? Tem, tem sim É dia 23, é o dia D Então as unidades da Estratégia da Saúde da Família vai funcionar das 8h até as 16h, incluindo o materno Vai estar presente em enfermeiras para a coleta do Papa Nicolau E médico também para poder estar fazendo avaliação clínica para poder solicitar o pedido da mamografia Hoje a gente percebe aí que os exames preventivos com mamografia, Papa Nicolau Eles estão voltando a ser realizados A mulher que está em casa, está nos assistindo, precisa fazer esses exames É só agendar? Como que funciona isso? Nas unidades do Rio Negro, do Horto e do Mantiqueira Tem uma equipe, né? Então as agentes de saúde estão passando nas casas da população Está informando a eles Algumas pessoas estão ligando também nas unidades para saber Mas a gente orienta a estar indo mesmo no posto de saúde Para levar o cartão de SUS, um documento Porque chegando lá, a gente vai dar um folder com todas as orientações Como que é feito o Papa Nicolau? Porque tem gente que nunca fez, né? E os cuidados que tem que tomar até 48 horas antes para estar fazendo o exame No caso, esses são exames importantes Tanto a mamografia quanto o Papa Nicolau Eles podem diagnosticar doenças perigosas? A gente sabe do câncer de mama, né? Sim A mamografia, ela dá o diagnóstico do câncer de mama E o Papa Nicolau, o câncer do colo do útero Eles, quando eles são descobertos no início O tratamento dele, bem na fase inicial O tratamento, ele é mais eficaz Com mais chances de cura No caso do câncer de mama Ainda é indicado o autoexame Para um diagnóstico precoce ou não? Procurar um médico mesmo Fazer a mamografia Tem alguns casos, eu acho que o pessoal realiza até o ultrassom, não é? Sim, sim Desde 2019, o Ministério da Saúde junto com o INCA Que é o Instituto do Câncer E a Sociedade Brasileira de Mastologia O que eles orientam? A mulher se conhecer Então, ela tem que observar a mama dela Para ver se tem alguma coisa diferente O normal do anormal O que seria o anormal? Aquela pele com aspecto de casca de laranja Ou aquela pele avermelhada O mamilo, o bico do seio Ele muda também E às vezes sai até uma secreção Então, isso são anormalidades O nódulo Ele é rígido E em dolor Então, ele não dói Então, quando acontece isso Ela tem que procurar um médico Então, ela pode fazer a palpação da mama Não tem problema Só que ela não tem que saber a técnica Porque às vezes, para ela Que não tem a experiência Acaba passando despercebido Então, ela pode palpar na área do pescoço Na área da axila E fazer a palpação da mama Se ela sentir alguma coisa diferente Tem que procurar a unidade básica Ou seja, qualquer coisa diferente Procurar um profissional de saúde mesmo Sim, tem que procurar No caso, a ultrassom e a mamografia São feitos juntos? Ou depende de cada caso da mulher? Como que tem uma avaliação disso? Normalmente, a mamografia Ela é indicada para mulheres De 50 até 69 anos Abaixo dessa idade 49 anos Normalmente é a ultrassom Porque a densidade mamária É diferente Então, quando você faz Uma mamografia Numa pessoa mais jovem Pode dar um resultado errôneo O que pode acontecer Que na maioria dos casos acontece É o acompanhamento Com mamografia e ultrassom Só que abaixo de 49 anos Tem que passar com o médico Então, ela vai lá Faz a coleta do Papa Nicolau É a enfermeira que faz Somos capacitadas para fazer o exame E acima de 50 anos Quando a gente faz a inspeção A gente já vê se tem alguma coisa alterada A gente pode dar o pedido de mamografia Abaixo de 49 anos A gente já encaminha para o médico Porque aí a médica vai reavaliar E vê a necessidade Ou se vai ser a mamografia Ou se vai ser o ultrassom Você percebe que as mulheres Estão procurando esses exames Você está trabalhando no SF Do Rio Negro Tem essa intensidade Sabe dessa importância Desse exame Sabe Eu percebi nos últimos dias lá Que houve um aumento na procura Pelo exame E tem que se conscientizar A doença O tratamento é difícil É um tratamento agressivo Às vezes precisa de cirurgia Com retirada parcial ou total da mama Quimioterapia, radioterapia Então como tem esses exames Para prevenir Então tem que prevenir E não tem que ter medo, né? Não pode Não pode A gente faz a inspeção ali Já orienta E a gente explica Não, às vezes não é nada Mas vamos passar com o médico Para estar avaliando E ver qual o melhor exame Para estar fazendo Mas tem que fazer E também a questão do câncer de mama Quanto mais cedo descobrir Mais fácil o tratamento Tudo melhor, né? Sim São tratamentos menos agressivos Então quem tem em casa Está acompanhando É mulher Tem que aproveitar esse outubro rosa Para colocar aí Os exames em dia E aproveitar essa questão da mamografia, né? Isso Tem que fazer sim O Papa Nicolau também É um procedimento rápido Às vezes ele causa um desconforto Porém ali É ali Nesse exame Que a gente consegue o diagnóstico Se tem um câncer no colo do útero Ou se tem alguma Alguma doença, né? Para poder estar entrando com o medicamento O que a gente orienta As mulheres É Não usar Não Fazer uma abstinência sexual Num dia anterior Evitar Ducha Pomadas vaginais Até 48 horas antes E Caso ela esteja menstruada Esperar passar Esse período Porque O sangue pode dar alteração No resultado Então é a orientação Que a gente faz Mas o exame também É tranquilo Uma coisa importante também Que vocês estão realizando É um trabalho De diagnóstico De doenças Sexualmente transmissíveis Com testes rápidos Que o pessoal encontra Nas unidades hoje? Sim Antigamente Tinha que passar pelo médico Para ele dar o pedido E aí fazia Na unidade mesmo Aí normalmente já fazia Resultado Ele sai em 10 minutos É uma picadinha no dedo Como se fosse um teste de diabetes Um furinho só E agora não Agora a gente tem essa autonomia Então Qualquer pessoa pode chegar lá E pedir para fazer os testes rápido É para hepatite B Hepatite C Sífilis HIV Resultado em 10 minutos Já com o laudo De que a gente fez É um resultado muito rápido Sim Muito rápido Janaína Eu queria muito agradecer A sua participação hoje E até uma próxima Para eu tentar De falar um pouco mais Sobre essa questão Da saúde da mulher Obrigada Começamos na sessão TV Atente com a enfermeira Janaína Selegate Teixeira Até a próxima Tchau 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 Tchau